Mais característica do Algarve, o corridinho. E este corridinho que vamos bailar para todos vós, conta-nos a história, como todas as danças têm as suas histórias, esta conta-nos que, tempos que já lá vão, na nossa fretesia havia um lavrador muito abastado, homem que semeava muitas quarelas de milho, e que ao final de um dia a população juntava-se na Eira ou no Alpendo de Jerónimo da Quinta para lhe prestar uma ajudada. Uma ajudada era um trabalho não remunerado, era um trabalho que não era pago. Então, em troca, o tio Jerónimo às mulheres dava batata doce assada, aos homens dava um cupido de aguardente, o medrón escorregava bem, e no final, depois bailava o corridinho da descamisada Algarve. E é esse corridinho que vamos ver aqui, vamos dançar aqui para todos vós. Corridinho da descamisada Algarve. Corridinho da descamisada Algarve. Corridinho da descamisada Algarve. Já está!